Sabendo que a liderança é a ação e não posição, aos líderes dos nossos tempos existe uma atitude proativa na escolha das melhores políticas soberanas que garantam um futuro às gerações vindoras. A maior capacidade de um líder é desenvolver capacidades extraordinárias em pessoas comuns. Quem nos prepara para esta mudança? Quem nos torna na mudança que queremos ver? Quem nos lidera e como na mudança que aí está?